Ainda não tem uma skin pro seu console? Mano, compra uma na Pop Art Skins. E easter eggs em jogos é uma parada que todo inscrito desse canal gosta demais. Não é à toa que a gente já tá na parte 89. E eu agradeço a todos vocês que acompanham e divulgam esse tipo de vídeo. E de certa forma fizeram com que essa série chegasse muito longe. E falando do vídeo, hoje vamos com Street Fighter V, a beta do Doom 3, que também teve easter egg, e o nosso querido Hitman 2016. O vídeo tem vários easter eggs legais, e entre eles, um malicioso. Eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Então é isso aí, inscrito foda do canal, já larga aquele like no início, e sem mais, vamos lá. E vamos começar com a beta do Doom 3. E um easter egg, ou melhor, uma referência muito louca. E você não precisa ir muito longe pra vê-la. E pra perceber, você só precisa ter tido uma infância bem legal. Primeiramente, você tem que ir na customização do seu personagem. Lá você pode mudar a cor dele, acessórios, as armas você também pode mexer, entre outras coisas. Mas na realidade, o que eu quero mesmo mostrar pra vocês, fica nas provocações. No total são quatro, e uma delas é muito foda. Vamos ver se vocês percebem. Lembra que eu falei sobre a infância legal? Então, todos que tiveram, eu tenho certeza que já perceberam. E pra quem não percebeu, eu vou dar uma facilitada. Olhem. É claro que essa provocação no jogo faz referência à dança do Carlton, de um maluco no pedaço. É claro que essa provocação no jogo faz referência à dança do Carlton, de um maluco no pedaço. E agora, vamos com o Hitman 2016. E o que eu quero mostrar pra vocês é muito foda, mano. Em um local do jogo, você pode encontrar um PC que está rodando o jogo anterior, o Hitman Absolution. Pô, bacana, um easter egg que faz referência ao jogo anterior da série. Mas eu tenho certeza que não é só por isso que essa imagem está nesse local do jogo. Todo mundo que acompanha essa série de easter eggs, tá ligado que naquele momento, você poderia aplicar um easter egg muito foda, atirando em determinados locais. Eu tenho certeza que se você é inscrito desse canal, você não vai esquecer esse momento. Eu não esqueci nunca. É, meus amigos, como diria o Zoi, o bagulha do Nemo. E ainda aqui no Hitman, vamos com mais uma referência bem foda. Todo mundo que joga esse jogo tá ligado que em determinados locais, pra você conseguir avançar no game, você tem que roubar algumas roupas de funcionários. E em um momento desse jogo, você vai ter que roubar roupas de encanadores. E o interessante é que a primeira roupa que você rouba do encanador, ela é verde. E a segunda roupa tem a cor vermelha. Eu tô ligado que você já percebeu. É nóis. Mano, essa é uma referência bem foda às roupas do Mario e do Luigi. E pra finalizar o Hitman no vídeo de hoje, vamos com o easter egg que pra mim, é o melhor de todos. Assim como no easter egg da mina que dança lá no Hitman Absolution, aqui você também tem que acertar em determinados locais do barco, pra ver algo muito louco. Se liga só. Cara, demais. Atirando nos locais certos do barco, você invoca o Kraken, ou um povo gigante. Dizem que ele existe na vida real. Ah, eu já não sei. Mas no Hitman ele existe sim. Agora vamos com o nosso querido Street Fighter V e o easter egg malicioso. Em uma DLC do jogo, os caras aplicaram o Gilly, e ele veio foda pra caramba. E junto com o Gilly, aliás, Gilly, eu falo Gilly, então não vai encher meu saco nos comentários. É Gilly, Gilly, pronto e acabou. Junto com ele veio uma fase, e é aí que mora a safadeza. Eu vou soltar o vídeo e eu quero ver quem que vai notar. Vai. E aí, o que vocês acham? É de se discutir. Mas pra mim, eu acho que a Capcom usou da malícia aí, hein? Então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje, e eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem trocar uma ideia comigo, o Twitter tá na descrição. E olha só, pra você que é seguidor, ou pra você que não é seguidor ainda. Em breve, eu vou estar fazendo um grupo no WhatsApp, só pra seguidores do Twitter. Então se você não me segue ainda, segue lá que em breve, eu vou divulgar esse número aí, beleza? Facebook pessoal, é, eu tenho um, também tá na descrição. Voltou, mas me segue lá que eu interajo direto com o pessoal. E fanpage do canal tá tudo aí embaixo. Eu tô esperando vocês, beleza? Fiquem com Deus que é a base de tudo, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho